Olá pessoal, eu vou estar fazendo agora a aplicação do toque duplo junto com aquele conceito que a gente estava fazendo do bumbo Se você não viu, veja o vídeo passado Então, a gente vai pegar a segunda linha do Del Bridge e o segundo compasso A segunda linha e o segundo compasso, a acentuação é essa A gente vai fazer com o dambo, papamama, toque duplo, vai ficar assim Agora eu vou colocar o bumbo antes ou depois, tá? Vou colocar depois, depois vai ficar... Vou colocar antes agora Aplicando no groove Aplicando no groove Aplicando no groove Aplicando no groove